Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo bem, tudo bem, firme, né? A gente vai caminhando aí do jeito que dá, mas tá dando. Passaram bem o final de semana? Conseguiram descansar? Não, tô precisando de mais uns dias. Mais uns dias. Eu acho que já tô precisando de férias, na verdade. Acho que o fim de semana não tá sendo suficiente, assim. Boa noite! Mas vamos lá. Firme, firme. Olha só, semana passada, pessoal, a gente começou a falar sobre os ciclos biogeoquímicos, que tem esse nome grandão. E a gente viu, se não me engano, o ciclo da água. E hoje a gente vai falar... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. sobre o ciclo do nitrogênio e do carbono. Por falar nisso, deixa eu perguntar pra vocês. Eu postei as nossas aulas, esses arquivos, lá no Drive. Tá todo mundo conseguindo acessar direitinho? Tá tudo certo? Ah, então, beleza. Ah, poxa, tem, tem sim. Eu preciso confirmar, Otálita, eu preciso só confirmar o capítulo que tá, que aí eu te falo direitinho, mas tem esse ciclo sim, na parte de ecologia. Tá? Depois eu vou até anotar aqui pra eu confirmar qual capítulo, mas tem sim. Ciclo do nitrogênio, da água, tem do carbono, tem até uns dois a mais lá, sabe? Do fósforo e do enxofre, só que pro Enem a gente não vai precisar, não. Coloquei aqui só os principais pra vocês, tá bom? Bem legal essas apostilas, né? Os exercícios são sensacionais também. Ô José, você falou que não, você não tá conseguindo acessar o Drive, é isso? Tá? Porque se você não tiver conseguindo, a gente pode combinar o seguinte, você pode me mandar uma mensagem amanhã, na hora que você puder, eu tô lá no grupo, ou então só me chama lá, Maís, me ajuda aqui, você falou que quer me ajudar, que aí eu vejo como é que faz essa questão do acesso, ou então se não der certo, eu te mando pelo WhatsApp esses arquivos, tá bom? Não tem problema não, o importante é você ter esse contato, tá, Jair? Do bioma também tem, Thalita, bioma também tem, na apostila. Eu só não sei os capítulos direitos, eu precisava, eu não tive contato com material ainda, eu vou até perguntar pras meninas da monitoria, porque elas tiveram, e aí eu confirmo com vocês os capítulos direitinho, aí eu coloco, vou ver se toda aula eu já coloco a referência de qual capítulo da apostila vocês podem usar, tá, tá bom? Mas tem todo esse material lá, deve estar com o nome de ecossistemas, alguma coisa assim, tá bem? Muito bem, e aí pessoal, a gente tá caminhando até pro fim do nosso módulo de ecologia, a gente vai terminar de ver os ciclos, depois tem impactos, que é uma parte grande, mas muito importante, né, dos desequilíbrios ecológicos, a questão do desmatamento, a questão da chuva ácida, várias coisas assim, e aí é o último módulo aí de ecologia, tá? Mas só reforçando, pessoal, qualquer dificuldade com o material, com as questões, dúvidas, eu tô à disposição, tá bom? Tô lá no grupo, às vezes eu dou uma alertada do grupo, mas eu tô tentando prestar atenção, e vocês podem me chamar no privado também, que eu tô à disposição de vocês, tá? Bom, começando aqui o nosso papo, ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele vai ser um pouquinho maior, né, a gente viu o ciclo da água, que ele é mais direto. O ciclo do nitrogênio, ele é um pouquinho maior, porque envolve vários processos, tá? Mas ele é muito importante, muito importante, e merece uma estrelinha nas questões do Enem. O Enem, assim, nos últimos anos, sempre tinha pelo menos uma questãozinha, tá? Do ciclo do nitrogênio. Olha só, só pra relembrar, né, que semana passada a gente começou a explicar o que seriam esses ciclos biogeoquímicos, o ciclo é a ideia de volta, né, alguém até falou que não tem fim, é um círculo, né, essa ideia de que vai, dá uma volta e volta no mesmo lugar, vai, dá uma volta e volta no mesmo lugar, isso é um ciclo. É um ciclo do quê? O que é isso que tá dando a volta e voltando no mesmo lugar? É um elemento químico. A gente falou da água, que é uma molécula, a gente vai falar do carbono também, que é um átomo, e hoje a gente vai falar do nitrogênio, tá? É um elemento químico que faz essa volta, faz essa volta onde? Pela parte da bio aqui, que são os seres vivos, é um elemento químico que faz parte dos seres vivos, que a gente precisa dele pra viver, e gel do ambiente, que muitos desses elementos a gente não consegue produzir, então a gente vai conseguir pegar aí gel da terra, do ambiente mesmo, tá bom? Da natureza, tá? Esse é um ciclo biogeoquímico. Então o ciclo biogeoquímico do nitrogênio vai mostrar como é que a gente pega esse elemento na natureza e coloca aqui nos seres vivos. Os seres vivos estão aqui representados pelas plantas, os animais, coelhinho fofo aqui que tá representando como é que nós também vamos acessar esse nitrogênio, nós seres humanos, fungos e bactérias, tá bom? Alguém sabe pra que a gente precisa de nitrogênio? Quando eu falo assim, a gente precisa da água, a gente sabe que a maior parte do nosso corpo é feita de água, que a água serve pra fazer reações químicas, que a água regula a nossa temperatura, que a água dissolve substâncias, transporta substâncias, água linda, maravilhosa, todo mundo sabe que a gente precisa. E o nitrogênio? Onde é que tem nitrogênio no nosso corpo? Alguém sabe? Não sei do problema. Mas não tem problema não, porque a gente vai descobrir juntos aqui. Eu não sei em que ponto que vocês estão lá na cara, eu até tinha que ter perguntado isso pra ela, mas vocês estudaram, por exemplo, proteínas? Vocês lembram de ter visto proteínas? Eu acho que não, mas eu não vou saber te falar, que eu perdi a aula semana passada, mas eu acho que não sabe. Ah, ela tem o N na estrutura? Exatamente, tem o N na estrutura, perfeito, Bela, é isso mesmo. Muito bem. Ó, pra quem não sabe ou não tá lembrando, a gente vai lembrar junto aqui, não tem problema não. Então, olha só, a gente tem várias substâncias no nosso corpo que vão nos ajudar a fazer tudo que a gente faz, vão nos manter vivo. Então, tem água, carboidratos que nos dão energia, que são os açúcares, tem lipídios, que são as gorduras, que a gente fala, não, a gordura faz mal, mas a gente estuda que a gordura, na verdade, é importante pra várias funções no nosso corpo, e temos as proteínas. As proteínas, não sei se você já ouviu falar, às vezes o pessoal fala assim, Ah, carne é fonte de proteína, ovo é fonte de proteína, quando a pessoa, tem a tal do whey protein também, que tava na moda, a galera que gosta de academia, quando a pessoa quer ganhar massa muscular, quer ficar forte, come mais proteína, eu digo que proteína, pessoal, são os elementos estruturais do nosso corpo, eles vão construir o nosso corpo. É como se fosse uma parede, imagina que o nosso corpo é uma parede, e essa parede aqui foi feita de tijolos. Cada tijolinho é como se fosse uma proteína, beleza? Então, pra eu levantar uma parede, eu tenho que colocar vários tijolos, e essas proteínas vão fazer parte dessa parede, então, elas vão dar estrutura. Então, quando fala assim, ah, a gente precisa comer fontes de proteína pra ficar forte, é pra montar os nossos músculos, o músculo do nosso corpo é feito de proteína. Faz sentido? Sim. Beleza. E além disso, além de formar os nossos músculos, as proteínas vão estar em várias outras partes. Por exemplo, a melanina, que dá cor pra minha pele, é uma proteína. É uma proteína estrutural, ela faz parte da minha estrutura, certo? Da estrutura de todos nós, na verdade. É verdade que o corpo humano é formado dos mesmos componentes que o pó da Terra? Sim, Khadija. Mais ou menos por aí mesmo. Quando a gente fala em átomos, lá da química, o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, o que é um átomo? A gente pega qualquer coisa, pode ser o nosso corpo, por exemplo, ou pode ser essa mesa aqui que eu tô com o computador apoiado, né? E se a gente reduzir, reduzir até a menor parte, a gente vai achar átomos, né? Átomos são elementos que formam a matéria. E eles formam tanto a matéria inanimada, né? O que a gente chama de fatores abióticos, a mesa, o computador, o caderno, quanto a matéria animada, quanto os fatores bióticos, os seres vivos, né? Então, sim, esse pó são os átomos, e esses átomos formam tanto seres vivos quanto seres não vivos. Faz todo sentido. Tem gente que tem uma frase bonita, eu acho muito bonita uma frase que fala assim, é muito chique, uma frase que fala assim, é, nós somos poeira das estrelas. Ah, eu acho maravilhoso, porque os átomos que estão no nosso corpo, o hidrogênio que tá no nosso corpo, tá lá no espaço também, tá habitando as estrelas, né? Tá formando as estrelas. Eu acho sensacional. Então, esse ciclo, né, dos elementos vai mostrar como que ele vai lá na Terra, no caso, e vem aqui no nosso corpo. Eu acho meio bonito. Também. Muito bom. E as proteínas, elas vão formar não só os nossos músculos, mas formam os nossos ossos, formam a nossa pele. Elas também são as proteínas, aqueles anticorpos, né, que se Deus quiser, daqui a pouco todos nós teremos pela vacina, os anticorpos que são substâncias que nos defendem de antígenos, nos defendem desse vírus terrível que tá aí, que nosso corpo produz, ou a gente começa a produzir a partir de uma vacina. Essas substâncias, esses anticorpos também são proteínas. mais proteínas, hormônios, né, insulina, que regula a quantidade de açúcar que entra no nosso corpo, são, a insulina é formada de proteínas. A hemoglobina que transporta, né, que é a substância vermelha que transporta oxigênio no nosso sangue, a hemácia é a célula, né, que transporta oxigênio e dentro da hemácia a gente tem hemoglobina. Hemoglobina também é proteína. Deu pra entender, pessoal, a importância das proteínas no nosso corpo? Onde é que tem proteína no nosso corpo? Em todo lugar, né? Então, sem proteína, não rola. Tudo, perfeito. Isso, muito bem. A Amanda colocou aqui a referência da frase, exatamente, Carl Sagan, que tem, inclusive, uma série Cosmos muito legal. Excelente. Então, beleza, precisamos de proteína. Sem proteína, não vai rolar ser humaninho. Não vai rolar nenhum ser vivo. Ok. Só que essas proteínas são moléculas, né? Moléculas, elas são unidades maiores desses átomos que a gente estava falando. Os átomos que formam as estrelas, que formam a Terra e que formam os seres vivos. Quando esses átomos se juntam, formam moléculas e essas moléculas vão formar substâncias, vão formar o corpo, vão formar coisas maiores, tá? Essas proteínas têm, dentre todos os átomos, tem nitrogênio lá no meio. Então, a gente pode concluir que precisamos de nitrogênio para formar proteínas que vai formar o nosso corpo. Beleza? E a gente fala também que Deus criou o homem do pó da Terra. Então, sim, sim, eu acho maravilhoso isso, que tem gente que fala assim, ah, ciência e religião não combinam. Eu acho que isso é mais dos homens, né? O homem que fala assim, ou é ciência ou é religião. A gente não precisa ser tão separatista, né? Eu sou cientista, sou bióloga e super acredito em Deus. Então, acho que as coisas se correlacionam, como você colocou aí, Khadija. Perfeito. Perfeito. Então, esse nitrogênio vai fazer parte das proteínas que vai formar o nosso corpo em várias coisas, como a gente viu aí. E tem mais uma coisa ainda que tem nitrogênio dentro do nosso corpo, além das proteínas, para a gente ficar aqui sabendo como que o nitrogênio é importante. Já ouviram falar em DNA? Sim. O que é o DNA? O que vocês lembram aí? É o código genético. Perfeito. O código genético, né? É a comunicação entre os nossos pais e a gente. É como que as características, como que a gente herda as características dos nossos pais ou dos nossos avós. A nossa próxima, inclusive, depois que acabar a ecologia, a gente vai começar a ver genética, que é outra coisa bem legal. Eu sou suspeita, né? Acho tudo da biologia muito legal. O DNA, ele também tem nitrogênio na sua composição, né? Ele vai ter uma partezinha lá chamada base nitrogenada, e essa base nitrogenada tem nitrogênio. Então, veja bem, a gente precisa de nitrogênio para proteínas, que eu já falei que está no músculo, na pele, no olho, no sistema imune, no sangue, em todo lugar, e nitrogênio no DNA. Não dá para ter ser vivo sem nitrogênio, tá? A Thalita perguntou, as bactérias têm proteínas? Tem também. Inclusive, Thalita, alguns antibióticos, né? Que são medicamentos que matam bactérias, e só bactérias, viu, pessoal? Não adianta tomar antibiótico para matar vírus, não. O antibiótico que mata bactérias, alguns funcionam destruindo as proteínas dela. Porque sem proteínas, como a gente viu, ela não consegue sobreviver. Excelente pergunta, tá? Até os vírus, o danado do vírus, né? Porque tem uma discussão se vírus é ou não é ser vivo. Ele tem algumas características de seres vivos e outras não. O vírus também tem proteína. Então, todos, todos, todos têm essas proteínas. Tá bom? Muito bem. Então, até agora a gente sabe que a gente precisa de mais desse nitrogênio para as nossas proteínas, para o nosso DNA e para várias outras coisas, tá? Beleza, se eu preciso de nitrogênio, onde é que eu vou buscar? Existe nitrogênio na atmosfera, ou seja, no ar que a gente respira. Muito nitrogênio, não é pouco nitrogênio, não. A gente respira oxigênio, né, para conseguir obter energia. E nesse ar que a gente respira, 21% do ar é oxigênio. E é bom para a gente. A gente viu lá todos os processos que levam para ter esse oxigênio aí na atmosfera. Mas 78% desse ar é nitrogênio. É muito mais do que é oxigênio. Tem muito nitrogênio na atmosfera. Inclusive, é uma das coisas que os cientistas usam para concluir que, por enquanto, né, até que se prove o contrário, só tem vida no planeta Terra. Porque as condições de tudo, de água e de atmosfera, com essa quantidade de nitrogênio na atmosfera, permitem a vida como a gente conhece. Porque, como a gente viu, seres vivos precisam de nitrogênio. Tem muito nitrogênio na nossa composição, tá? Então, vejamos. Preciso de nitrogênio. No ar tem bastante nitrogênio. Então, tá beleza, professora. Eu vou respirar e vou conseguir o nitrogênio que eu preciso. Não, 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 não. Não tão rápido. O que que acontece? Quando a gente respira esse ar, o nitrogênio bate e volta. A gente não consegue absorver o nitrogênio como a gente consegue absorver o oxigênio. Então, apesar de ter bastante nitrogênio no ar, e eu precisar desse nitrogênio, a gente não consegue absorver o nitrogênio gasoso. Esse N2 aqui, pessoal, significa nitrogênio gasoso, tá? Inclusive, deixa eu pegar só minha mesinha aqui que eu esqueci, pra eu ir anotando essas coisas pra vocês que é importante. Só um minuto. Pra gente deixar tudo bem anotadinho. Então, esse N2 aqui, o nitrogênio é o N, tá? Simplesmente N. E ele vai ter vários formatos que vão circular nesse ciclo. Esse N2 é nitrogênio gasoso. Gás nitrogênio. Igual a gente tem O2, gás oxigênio. N2 é o gás nitrogênio. Nitrogênio gasoso. N2. 78% da atmosfera é esse nitrogênio gasoso. Precisamos bastante de nitrogênio. Ele tá lá na atmosfera, mas a gente não consegue absorver ele respirando. A gente não consegue absorver ele do ar. Ó, e agora? Quem poderá nos defender? Primeira coisa que a gente pensa é nas plantas. Planta resolve tudo que a gente consegue resolver. A planta dá um jeito. Só que as plantas também, toda poderosa, ela absorve CO2 e oxigênio, né? Gás carbônico pra fazer fotossíntese e oxigênio pra fazer respiração. Mas nitrogênio, ela também não consegue absorver. Então, Oscar, né? Se os animais não conseguem absorver esse nitrogênio gasoso, a planta não consegue absorver, quem que vai resolver essa treta aí pra gente agora? Algum palpite? Olhando a imagem? Bactérias? Bactérias, perfeito. As bactérias. Os fungos, eles vão ajudar também, mas em outra parte. Nesse momento, as bactérias é que vão resolver. Repara que essa setinha, esse processo aqui chamado de fixação, é essas bactérias aqui que vão conseguir pegar esse nitrogênio gasoso e colocar ele em outro formato. Um sal mineral chamado de amônia, tá? Então, na fixação, a bactéria pega o nitrogênio gasoso que tá lá no ar. Essa bactéria tá presente no solo e ela transforma esse nitrogênio gasoso em amônia, tá? Esse processo é chamado de fixação. Existem dois tipos de fixação. Tem a fixação biológica, se é biológica é feita por um ser vivo. E nesse caso, o ser vivo é a bactéria, tá? Uma bactéria específica, não pode ser qualquer bactéria, tá bom? Tirei os nomes aqui pra não me preocupar com isso. Mas é um tipo de bactéria, não é qualquer bactéria. E tem a fixação não biológica. Na fixação não biológica, quem vai fazer isso são as descargas elétricas, os raios, tá? Então, existem duas formas de pegar esse nitrogênio gasoso, esse gás nitrogênio lá da atmosfera, e colocar ele no solo na forma de amônia. Ou pelos raios, ou pelas bactérias que estão ali no solo, tá? Só que os raios, eles não são muito eficientes nisso não. As bactérias fazem isso em muito maior quantidade, então é um processo muito mais importante, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Essa parte da fixação aí? Tranquilo. Beleza. Então, vamos seguir. Aí, essas bactérias, elas podem estar livres no solo, coloquei aqui, livres no solo, ou seja, bactéria no meio da terra mesmo, fazendo essa fixação. Ou ela pode estar associada com umas plantas muito especiais que chamam leguminosas. Alguém saberia me dar um exemplo de uma leguminosa? Beterraba. Beterraba. É um legume, mas não é chamada, não é classificada como leguminosa. Olha que coisa. Eu não faço, eu não entendo por que que esse povo complica. Ao invés de dar um nome certo para os negócios, é cenoura também, feijão, feijão. Meu cachorro deu um pinote ali, eu assustei. O que você está fazendo, Antônio? Ai, ai. É, desculpa. É, é o Antônio. Ele é meio doido. Ele aprontou alguma ali, tá, tá, cara de desconfiado. Mas olha só. É, foi mal. Feijão é uma leguminosa, tá? É porque comercialmente a gente chama de legumes, isso que vocês falaram mesmo, beterraba, cenoura, batata, tudo chama de legume. Mas na botânica, dentro da biologia, a gente vai chamar de leguminosa somente as plantas que não são raízes, que dão frutos, que a gente chama de legume. Como está dentro de uma vagem, a gente chama de legume. Então, por exemplo, feijão é uma leguminosa, soja é uma leguminosa também, tá? Vou colocar aqui para vocês. É porque, é igual o, como é que eles chamam? É, alface orgânica. Tudo eles chamam de orgânico, só para aumentar o preço. E na verdade, toda alface é orgânica, porque toda alface é um ser vivo, é matéria orgânica. E legumes também acabam confundindo. Mas vou colocar aqui. Ô gente, por que toda hora passa esse negócio? Feijão e soja são as principais leguminosas aí que a gente tem de exemplo, tá? Por isso, pessoal, por isso que feijão e soja, arroz não, arroz não entra. Por isso que feijão e soja, arroz é grão, a gente vai chamar de grão. Por isso que feijão e leguminosa, feijão e soja são tão ricos em proteínas. Quando a gente pensa em vegetais ricos em proteínas, a gente lembra deles. A soja, inclusive, é muito usada por vegetarianos e veganos, quem gosta, né? Que quando você fala que um vegetariano que só come soja e fica até com raiva do assim. Mas ela é muito usada porque é uma fonte de proteína, né? Em substituição à carne. O feijão é uma fonte de proteína. Ervilha também, deixa eu pensar em outro. É por isso que eu estou pensando só nisso, são os mais famosos, tá? E aí essas leguminosas, o que elas fazem? Elas têm na raiz dela essas bolinhas aqui, esses nódulos, e dentro dessa bolinha é cheio dessa bactéria, tá? Então vamos pensar o seguinte. Essa bactéria consegue pegar o nitrogênio gasoso e convertê-lo em amônia no solo. Quando essa planta está com essa bactéria já na raiz, é como se ela acelerasse o processo. Então essa planta, que é um ser vivo, vai produzir proteína muito mais rápido do que as outras. Por que ela vai produzir proteína mais rápido? Porque ela tem uma fonte direta de nitrogênio aqui na sua raiz. Que fonte é essa? A bactéria que consegue pegar esse nitrogênio gasoso e converter ele. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Beleza. Pessoal, o ciclo do nitrogênio tem muito mais coisa, mas essa aqui é a parte mais importante, tá? Essa associação dessas bactérias com essas leguminosas é o que o Erim mais gosta, porque é a forma de deixar a questão mais contextualizada, tá bom? Não ficar muito decoreba. E aí o que que acontece? Existe um tipo de técnica agrícola chamada de agricultura verde, vou colocar aqui. Hoje esse PowerPoint está brigado comigo. Vou colocar aqui. Agricultura verde. Ou adubação verde. Também serve a adubação. O que que é adubar uma planta? O que que é adubação? Nutrientes. Perfeito. Fornecer nutrientes ali para a planta, né? A gente vai misturar esses nutrientes no solo, para que ela possa crescer melhor e mais saudável. Existem vários tipos de nutrientes que vão ajudar essa planta. Um deles é o nitrogênio. Beleza? E aí essa adubação verde funciona da seguinte forma. Se for adubo, a gente pode comprar um adubo químico, né? Uma substância química que vai funcionar ali. A adubação verde é substituir esse adubo químico por uma planta. Por isso é chamada de verde. E que planta vai ser essa? Vai ser necessariamente uma amendoinha leguminosa. Sim, obrigada, Simone. Lembrei mais uma. Amendoinha leguminosa. Vai substituir esse adubo químico por uma planta. Por isso é chamada de verde. Mas por que essa planta? Porque essa leguminosa, quando ela está aqui com essas bactérias fixando nitrogênio nas suas raízes, essa planta aqui que está do lado, que não é uma leguminosa, ela vai se aproveitar disso. Por quê? A concentração de nitrogênio no solo perto dessa leguminosa é muito maior. Por que é maior? Porque na raiz dela tem bactérias que fixam esse nitrogênio. E essa fixação vai ser direta para essa planta e vai aumentar a quantidade de nitrogênio aqui no solo. Com isso, uma outra planta que não é leguminosa, mas que é plantada ali do lado dela, acaba aproveitando disso também. Beleza? Então, esse processo de adubação verde consiste em plantar, fazer uma carreirinha, digamos assim, com uma planta não leguminosa. Café, por exemplo. Aqui eu planto feijão, aqui eu planto café. Aqui eu planto feijão, aqui eu planto café. O café vai se beneficiar desse adubo verde que a leguminosa está fornecendo. A leguminosa está aumentando a quantidade de nitrogênio ali no solo, por causa da raiz. Então, leguminosa são essas sementes que são extraídas diretamente da terra? Diretamente da terra não, porque a gente pega aqui nessa vagem mesmo, é como se fosse um fruto. O que está aqui na terra são as bactérias que estão na raiz dela. Está vendo que tem tipo um negócio aqui, é como se fosse uma vagem. Mas por que o café não é, então? Porque o café vai ser as bolinhas separadamente. O café, eu não sou muito entendida de café da árvore, mas o café vai ser as bolinhas aqui assim, ele não fica aqui dentro. Ah, tá, então são todos que dão nessas favas, tipo andua, fava, essas coisas que são... Isso, sim, perfeito, perfeito, tá bom? As frutinhas, o café são frutinhas separadas assim, né? Aí por isso que eu não classifico como leguminosa. É uma espécie de maconha para recuperar o solo? Mais ou menos, acho que a gente pode falar sim, sim. Uma planta que vai ajudar a recuperar o solo, sim. Beleza? Aí pode fazer isso de duas formas. Ou planta uma leguminosa do lado de uma planta não leguminosa, ou faz uma rotação de culturas, né? Que a gente fala, planta uma coisa, na próxima estação planta outra. E uma dessas coisas tem que ser a leguminosa para recuperar esse solo ali, encher ele de nitrogênio. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Joia, joia. Então, aqui até então a gente viu a fixação. Pegar esse nitrogênio gasoso que está sobrando lá na atmosfera, converter ele em amônia. Faça essa fixação com bactérias ou com relâmpagos. Bactéria é mais legal, dá mais certo. Essas bactérias podem estar livres no solo, ou podem estar associadas com as raízes das leguminosas aqui. É uma relação de mutualismo, né? Igual a gente tinha visto lá em relações ecológicas. Beleza? Transformei em amônia. A planta, ela pode absorver essa amônia diretamente, se ela quiser. Mas ela não gosta muito de amônia, não. É como se fosse, sei lá, uma verdura que ela não gosta muito, que a gente come. Eu falo assim, gosta? Não, mas como? O que a planta mais gosta de absorver é o nitrogênio na forma de nitrato. E aí, eu então preciso de um processo agora para transformar essa amônia em nitrato. Esse processo é chamado de nitrificação. Então, recapitulando. A bactéria colocou aqui no solo o nitrogênio na forma de amônia. Agora, essa amônia precisa ser transformada em nitrato. Por um processo chamado de nitrificação. E mais uma vez, a gente vai ter bactérias fazendo isso. São bactérias diferentes, tá? As bactérias fixadoras são um tipo de bactéria. As bactérias nitrificantes, que vão formar, que vão fazer essa nitrificação, transformar a amônia em nitrato, são outro tipo de bactéria. Mas é tudo bactéria. Essa nitrificação consiste na amônia ser transformada em nitrito, que a planta não absorve. E esse nitrito, depois, ser transformada em nitrato. Aí sim, a planta gosta demais de nitrato. Ela fala, oba, nitrata, agora eu vou fazer a festa. É como se a amônia fosse, sei lá, pensar numa verdura que eu não gosto muito. Almeirão? Gosto de almeirão? Não, não gosto não, mas como? E o nitrato fosse uma batata frita, amo batata frita. Eu vou me dar batata frita a qualquer hora que eu vou comer feliz. A planta come nitrato feliz, tá? Até aí tudo bem? A gente vai parte a parte. Sim, tranquilo. Transformou em nitrato, a planta absorveu esse nitrato, está feliz da vida, produzindo as suas proteínas, tem esse nitrogênio lá dentro, produzir proteína, produzir DNA, tudo feliz, contente, maravilhoso. E a gente? E os animais? Como é que a gente vai pegar esse nitrogênio? Porque a gente não come terra, né? Ou pelo menos não deveria. Como é que a gente tem acesso a esse nitrogênio? Pelas alimentos? Exatamente. Se alimentando, né? Alguém falou em alface, comer planta, exatamente, perfeito. Se a planta conseguiu absorver esse nitrogênio do solo, agora esse nitrogênio está em forma de proteína dentro da planta. Então, eu posso comer essa planta que eu vou conseguir um nitrogênio. Posso comer alface, posso comer couve, posso comer agrião, posso comer arroz, posso comer feijão, posso comer o que eu quiser de planta que eu vou ter nitrogênio. A pessoa não gosta de planta, não. Não gosta de planta, não quero comer planta, eu vou comer boi. Vou comer só carne. Então, eu nunca mais vou ter nitrogênio em acesso. Vai sim. Por quê? Pela cadeia alimentar que a gente viu, quando um boi come capim, ele pegou ali os nutrientes desse capim. E aí, você comendo o boi, você está pegando os nutrientes que o boi pegou do capim. Certo? Então, a gente diz que os animais têm acesso ao nitrogênio pela cadeia alimentar, se alimentando diretamente das plantas ou de um animal que comeu uma planta. Beleza? Tanto que o pessoal fala assim, carne é uma fonte rica em nitrogênio. Carne, ovo, são fontes de nitrogênio. Porque eles... Fonte de proteína, na verdade, que eles falam. Fonte de proteína. Porque essa carne, né? Esse boi, ou essa galinha, comeu uma planta e conseguiu pegar essa proteína dele. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá bom. Tranquilo. Beleza. Mais um detalhe importante aqui. Amônia, nitrito, nitrato, isso tudo são sais minerais. Por isso que a planta consegue absorver isso do solo. A planta absorve água e sais minerais do solo. A partir do momento que a planta coloca esses sais minerais no seu corpítio, ela vai produzir matéria orgânica. Então, sais minerais são inorgânicos, ou seja, não são produzidos aí diretamente pelos seres vivos. E a planta vai produzir substâncias orgânicas. Por isso que eu brinquei aquela hora. Tem muito supermercado, sacolão, que vende lá separado. É alface orgânica, almeirão orgânica, rúcula orgânica. Toda planta é orgânica, porque toda planta é um ser vivo. Beleza? Eles colocam lá porque tem uma técnica diferente, não sei o quê. Mas o nome orgânico não reflete muito bem, não. Então, a planta vai absorver, a gente vai se alimentar dessa planta e conseguir esse nitrogênio. Aí, lembrei que eu estava falando. A planta vai produzir, a partir desses sais minerais ricos em nitrogênio, vai produzir proteínas. Para ela ser vivo, também precisa de proteína para sua estrutura, para tudo. E aí, a gente vai se alimentar das proteínas da planta, onde tem esse nitrogênio. Ou das proteínas dos animais que comeram a planta. Belezinha? Só para mostrar que a gente continua naquela ideia da cadeia alimentar, o ciclo da matéria. Hora orgânico, hora inorgânico. E ainda dentro dessa ideia da cadeia alimentar, do ciclo da matéria, as plantas, como vocês viram, pegaram os sais minerais ricos em nitrogênio, amônia, nitrato, transformaram esses sais minerais inorgânicos em matéria orgânica. Proteínas e DNA são moléculas orgânicas. Por que são orgânicas? Porque foi o ser vivo que fez. A planta. E aí, os decompositores, eles vão fazer o papel contrário. Eles vão transformar a matéria orgânica, no caso aqui do nosso exemplo, proteínas e DNA, em matéria inorgânica. Ele devolve isso para o solo. É o ciclo. Vai e volta. Os decompositores, que são fungos e bactérias, aqui está o fungo, que ele tem um papel importante, ele vai pegar a matéria orgânica dos animais e das plantas que morreram e transformar isso em matéria inorgânica. Lembra lá da nossa historinha do Rei Leão? Quando você morre, o Fásio fala para o Simba. Quando você morre, o seu corpo vira grama. Esse virar grama é virar sais minerais que a planta depois, a grama depois, pode absorver. Certo? Então, os decompositores transformam matéria orgânica em inorgânica e os produtores, as plantas, transformam matéria inorgânica em orgânica. Tudo bem? Alguma dúvida? Falei um tanto de coisa agora. Tudo bem. Tudo bem. Belezinha. E para fechar o ciclo, a gente tem aqui um processo chamado de desnitrificação. Aqui do lado. O que acontece? Se nitrificação é produzir nitrato, desnitrificação é desproduzir nitrato. Acabei de inventar uma palavra agora. Porque esse nitrato, quando ele está em excesso no solo, o corpo humano, a natureza, o ecossistema, tudo funciona com equilíbrio. Tudo tem suas quantidades certinhas lá para dar certo. Quando está em excesso, vai ter outro grupo de bactérias que vai fazer um processo de desnitrificação. Ou seja, pegar esse nitrato que está em excesso e devolver ele para a atmosfera. Fechando aí o ciclo. Começamos com nitrogênio gasoso, terminamos com nitrogênio gasoso. Beleza? Com detalhe, esse processo de desnitrificação, ele só acontece se eu tiver nitrato em excesso. Tá bom? Caso contrário, eu fico nesse ciclo menor aqui. Da planta, decomposição, as minerais. Como é que é a desnitrificação? A desnitrificação é pegar o nitrato que está no solo e transformar ele em nitrogênio gasoso, N2. Quem faz isso? De novo, um grupo de bactérias. Só que essa desnitrificação, ela acontece quando o nitrato está em excesso no solo. A planta já absorveu o nitrato que ela precisava e continua tendo nitrato demais, essas bactérias que estão no solo vão transformar o nitrato em nitrogênio gasoso que volta para a atmosfera. Entendi. Belezinha? Pessoal, alguma dúvida do ciclo do nitrogênio? Dá uma olhada aí nesses processos. O mais importante é entender processos, tá? Esses nomezinhos, nitrito, nitrato, igual eu falei para a nossa provinha do Enem, não digo que esses nomes não vão aparecer, mas às vezes aparecem até no texto da questão mesmo, sabe? Eles gostam muito que vocês entendam o processo. O que está acontecendo? Como é que animal tem acesso ao nitrogênio? Como é que planta tem acesso ao nitrogênio? Para que serve esse nitrogênio? Qual é o papel dessas leguminosas aqui nesse processo? Essa técnica de adubação verde é entender os processos, essas setinhas aqui. Dá uma olhadinha e me fala se tem algum ponto que não ficou tão claro, se quer que repete alguma coisa. Vou ver o chat aqui. Nitrogênio fixa apenas nas leguminosas? Nas plantas sim, só no tipo de planta chamada leguminosa. Aí tem dois processos. As outras plantas vão ter acesso a esse nitrogênio fixado pelo solo, né? Porque as bactérias fixadoras, elas podem estar na raiz das leguminosas ou elas podem estar livres aqui no solo. E aí essas plantas que não são leguminosas vão ter acesso a esse nitrogênio fixado, né? Por conta do trabalho dessas bactérias que estão livres aqui. Beleza? Não sei se foi essa a sua pergunta. Joia! Qual a diferença de nitrito e nitrato? Repara aqui que eles são substâncias químicas diferentes. O nitrito NO2, ele vai ter dois átomos de oxigênio junto com ele. E o nitrato tem três átomos de oxigênio. Dessa forma, essa estrutura química diferente permite que a planta consiga absorver o nitrato, mas não consegue absorver o nitrito. Precisa desse terceiro oxigênio aqui para facilitar a assimilação pelas plantas, tá? Então eu posso dizer que são estruturas químicas diferentes, portanto são compostos diferentes. E na prática, qual que é a diferença na prática? Que a planta absorve nitrato, mas não absorve nitrito. Beleza? A diferença está na estrutura? Sim! Um átomo de oxigênio a mais é o que faz a diferença. Por exemplo, existe uma substância na atmosfera, que a gente vai ver no próximo capítulo, que é ozônio, né? A famosa camada de ozônio. O ozônio nos protege contra a radiação. O ozônio é O3. São três átomos de oxigênio. O oxigênio que a gente respira, o gás oxigênio, é O2. E eles são completamente diferentes. Esse átomo de oxigênio a mais faz toda a diferença. Por exemplo, a gente não consegue produzir energia respirando ozônio. Nem é muito bom ficar respirando ozônio, né? Mas o ozônio tem um papel importante na atmosfera filtrando a radiação. O que o oxigênio não consegue fazer. Então, esse átomo a mais muda a estrutura e muda a função também. Eu pulei alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Diferença, nitrosíndico. Acho que não. Não. Certinho, pessoas. Certinho, Pronto. Radiação aumenta o aquecimento global? Não. E isso é uma diferença importante que a gente vai ver em impactos ambientais. Existe aquecimento global, que é causado pelo aumento de gás carbônico e metano, que aumenta a concentração do calor emitido pelo sol que chega aqui na Terra. Então, parte do sol é dispersa, outra parte fica aqui. Quando fica demais, tem aquecimento global. Já a radiação é outro fator que o sol manda para a gente. Então, o sol manda para a gente luz, que as plantas vão usar na fotossíntese, calor e radiação. São três coisas diferentes. E aí, a radiação, em excesso, ela pode provocar até processos cancerígenos, né? A gente pode ter um câncer de pele, por exemplo. Então, essa camada de ozônio é um grande filtro solar da Terra. Beleza? Mas são processos diferentes. Não é a radiação que provoca o aquecimento global. É o calor mesmo. Calor emitido pela Terra. Pelo sol. Pela Terra. Pelo sol. Tá bom? E isso é uma coisa que confundem demais. Eu vou reforçar isso em desequilíbrios. Mais alguma dúvida, meus amores? Não. Certinho? Bom, com dois minutinhos, eu acho que não vale a pena começar o outro ciclo, não. Senão, vai ficar muito corrido, tá? A gente... É melhor a gente vir com calma para ficar bem claro. E aí, na próxima aula, a gente continua, tá? Na listinha de semana que vem, eu vou colocar questõezinhas sobre esse ciclo. Mais uma vez... Ai, meu Deus. Não consigo fechar esse aqui quando eu quero. E... Pera. Problemas técnicos. Achei. Foi. Mais uma vez, me coloca à disposição de vocês. Qualquer dúvida na matéria, no conteúdo, nas questões. Só me chamar, tá? E, José, eu te espero amanhã para a gente resolver essa questão do acesso às aulas, tá? A gente conversar aí pelo WhatsApp para resolver. Ah, o Antônio. Deixa eu mostrar o famoso Antônio, né? Que apronta todas na aula. Pera aí, deixa eu pegar aí. Vem cá, o... O... Bruto Amor. É desconfiado. Nossa senhora. Tá aqui. Esse aqui é o pequeno Antônio, gente. Só isso aqui que é o Antônio. Só desse tamanzinho. Esse aqui... Olha o tamanho desse bicho. Socorro, Deus. Eu adotei numa ONG. Sabe quando eles falam assim, vai ficar pequenininho? A mãe é de pequeno porte. Vocês já caíram numa dessas? Eu caí. Mas ele apronta todas. Todas, 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 todas. É isso aí, pessoal. Mas ele é maravilhoso. Tem o irmão dele também. Estopinha. Lembra Estopinha? É isso aí. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês, viu? Até semana que vem. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso para vocês.